Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Diálogo, conciliação, palavras de ordem para resolução de processos mais simples. E é assim que funcionam os juizados especiais, criados para ajudar a destravar os processos na justiça. E como consequência, facilitar a vida do cidadão brasileiro. Mas nem sempre foi assim. O que hoje é motivo de celeridade, antes representava uma espera sem prazo de validade. E a Constituição Federal foi fundamental para chegarmos ao modelo atual. Música Esperança e muita paciência. Uma combinação que resume a rotina da maioria das pessoas que precisava da justiça na década de 80. Teve gente que nem conseguiu esperar a resposta. Muitos viam a óbito, aguardando uma decisão judicial que demorava 10, 15 anos para ser resolvida. Música O Brasil dos anos 80 deixou de ser rural. Os grandes centros foram tomados por quem queria um lugar ao sol na cidade grande. Mas esse sol não brilhou para todos. Pelo menos, não quando o assunto envolvia a justiça. Era uma demora danada. Quem sofria, em especial, são as partes mais pobres e as partes menos beneficiadas da sociedade. Os aposentados, os pensionistas, que muitas vezes já eram idosos. Música Seu João que o diga. Muito difícil. Porque as nossas maiores demandas são de aposentadoria mesmo, né? Porque os contratos normalmente vão mudando de acordo com a legislação e aí vão reprimindo as nossas necessidades. Nós buscamos a justiça para fazer essa correção. Surge um novo fenômeno nos tribunais. O abuso do direito de litigar. Traduzindo para o bom português. Brigar pelo direito na justiça. Justamente por conta dessas ondas de litigação, discutia-se na década de 80 formas de facilitar o acesso à justiça. Na década de 80, a partir de 82, surgiram experiências de juizados especiais, isso no âmbito estadual, para tornar o processo mais simples, mais fácil, mais ágil, para resolver principalmente aquelas questões de menor complexidade, né? Que foram chamadas naquela época de pequenas causas. Música Sofria a população, sofria o próprio judiciário. Servidores se viam diante de um mar de processos. Muitas ações, poucos juízes e poucas varas julgando, o que acarretava um atraso excessivo na apreciação das demandas e no seu julgamento. E para piorar a maioria dos casos, acabava indo para o mesmo lugar. Independentemente do valor, independentemente da natureza da causa, era tudo julgado na justiça federal comum. Na justiça federal, o cenário não era diferente. Aquele tanto de burocracia só servia para emperrar ainda mais os julgamentos. Uma série de circunstâncias colaboram para isso. Às vezes tem testemunha, a testemunha não aparece, então adia a audiência. E o perito não consegue entregar o laudo a tempo. Então uma série de circunstâncias fazem com que o processo demore. Música A Constituição de 88 foi neste ponto muito importante. A justiça passa a contar com cinco tribunais regionais federais e com o Superior Tribunal de Justiça, criado no mesmo ano. A grande responsável pela abertura das portas do judiciário para o cidadão, principalmente com a criação dos juizados especiais, foi também a nova Constituição. Ela foi um embrião de toda essa situação dos juizados especiais, tanto cíveis na justiça estadual, quanto os federais. Pois ela previu a possibilidade e a necessidade e obrigação da lei vir e dar uma celeridade maior nos processos. O judiciário fosse mais célebre, mais econômico e mais justo por obra. Em 1995, o empurrão que faltava para acelerar de fato o judiciário. Um passo importante para a resolução daqueles conflitos que se estendiam por anos. Foram criados os juizados especiais estaduais, por meio da lei 9.099. Ela busca resolver causas de menor potencial ofensivo que não superem 40 salários mínimos. No juizado especial estadual, até 20 salários mínimos a pessoa pode entrar sem advogado. De 20 a 40 tem que ter um advogado. Mas mesmo assim as ações são muito mais rápidas e são de menor complexidade, o que poderia ser resolvido com maior facilidade pelo judiciário. Mesmo com avanços propostos pela elaboração de leis que nasceram para desafogar a justiça, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, que também já foi coordenador dos Juizados Especiais Federais, acredita que é preciso muito mais. Podemos percorrer um outro caminho. Não desfazer o caminho da paz construída pela figura do Estado, mas construir também, revisitar esse caminho da paz pelo diálogo. Antes de se esgotar essa conversa, antes de se esgotar esse diálogo, não há necessidade da intervenção do Estado como substitutivo da vontade das partes. Para especialistas, essa mudança de mentalidade passa por medidas que priorizem a conciliação. A criação dos Juizados Especiais Federais em 2001 deu um sinal. Imaginem vocês um muro entre dois vizinhos. Por que esses dois vizinhos não podem acordar? Por que esses dois vizinhos não podem resolver aquele impasse sem levar para o Estado? A conciliação é o objetivo principal dos Juizados Especiais, sejam os federais, sejam os estaduais. Então, tendo conciliação, o processo anda muito mais rápido. E essa é uma tendência internacional do Judiciário. E o Brasil está começando a adotar agora. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Em 2000, chegaram os juizados especiais federais para ganhar rapidez em causas como revisão de aposentadoria, concessão de benefícios, revisão de FGTS, entre outros. Qualquer causa que não ultrapasse 60 salários mínimos, o que representa pouco menos de 50 mil reais. Uma cirurgia na coluna afastou Emília do trabalho de contadora. O dinheiro que passou a receber foi do auxílio doença pago pelo INSS. Mas, após um tempo, o órgão suspendeu o benefício, alegando que ela já tinha condições de voltar a trabalhar. Eu me encontrava de licença médica e o INSS começou a me negar os benefícios a que eu tinha direito. Sem o auxílio, as dificuldades começaram a aparecer. Eu fiquei mais de um ano sem receber absolutamente nada, não recebia nada do INSS e sem salário algum, entrei em desespero. Emília só conseguiu resolver o problema no Juizado Especial Federal, onde são julgados casos que envolvam autarquia ou órgão público federal. Muitas vezes nós ficamos desacreditados. Ah, a justiça não funciona, ah, eu não vou lá procurar porque eu não estou pagando um advogado. Mas não, lá você tem a assistência do advogado, que te dá toda a atenção, te dá todo o aconselhamento necessário. Foi muito bom, funcionou para mim, eu recebi todos os meus direitos e até melhor do que se eu tivesse pago um advogado particular. A ideia dos Juizados Especiais Federais, que foi criado pela Lei 10.259 de 2001, é facilitar o acesso da população à justiça e resolver os processos de forma mais simples e rápida. Imagine um cidadão, que é muito comum aqui, um idoso, ter que suportar a média de duração desse processo de 10 a 15 anos. Seria uma coisa inconcebível hoje. E os Juizados Especiais Federais, especificamente, no caso de Previdência Social, da Assistência Social, são processos que tramitam extremamente mais rápido. E esse tempo pode ser ainda menor, quando é resolvido com a conciliação. Com a conciliação, os processos são resolvidos quase que automaticamente. Então, a fase até pré-processual. Aqui em Brasília, por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos uma central de conciliação. E antes do processo ser distribuído, passa para uma conciliação. E tem perfil de conciliação, passa para uma fase pré-processual e ali mesmo ele é resolvido. Ou seja, quase que automaticamente. A parte entrou com o processo, marca uma audiência de conciliação e pode ser que saia um acordo. Segundo o Juiz Federal, mais da metade dos casos previdenciários são resolvidos apenas com diálogo. Realmente, é o público que mais necessita, principalmente os segurados da Previdência Social. Porque não pode esperar. São benefícios por incapacidade, são pessoas com deficiência. E seria inconcebível essas pessoas estarem hoje num sistema comum. E foi exatamente com a conciliação que Emília, que teve o auxílio doença cortado pelo INSS, conseguiu o benefício de volta e recebeu até o valor retroativo. A conciliação, de fato, é a melhor forma de você resolver um problema. Eu realmente só posso dar os parabéns a esse recurso que nós temos lá. É numa sala como esta que são feitos os acordos, as conciliações. De um lado fica o cidadão que está pedindo o que acredita ter direito e do outro um representante de um órgão público federal que está sendo cobrado. A juíza ouve as duas partes e tenta fazer com que eles cheguem a um acordo. Dona Maria Oneide procurou a justiça depois que perdeu o cartão do banco. Ela registrou a ocorrência, mas ao chegar à agência bancária, descobriu que um saque foi feito. Mesmo afirmando que não tinha sido ela, o banco não quis devolver o dinheiro. Em frente ao juiz, a história foi diferente. E com apenas 10 minutos e um aperto de mão, o problema que Oneide enfrentava há meses foi resolvido. Fui procurar o banco vários dias para a gente entrar em acordo. Aí foi obrigado a procurar a justiça, cheguei a esse ponto por causa deles mesmo. Eles ressarciram o valor e a indenizaram no dano moral uma quantia a mais, além do valor sacado na conta. Você resolve o problema do processo, arquiva o processo, as partes satisfeitas. O Estado, de uma certa forma, também cumpre o seu papel de zelar para uma justiça mais rápida. E o judiciário fica menos a superbar de processos. Os juizados especiais federais julgam casos sobre revisão de aposentadoria, concessão de benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, revisão do FGTS e qualquer ação de até 60 salários mínimos, que dá pouco mais de R$ 47 mil. Também são analisados casos de indenização por dano moral contra autarquia ou órgão público federal. Qualquer pessoa pode entrar com processo nos juizados, inclusive microempresas e empresas de pequeno porte. Os juizados especiais federais são divididos em cinco regiões. A primeira região é a maior, com 14 estados brasileiros. Só para que você tenha uma ideia, de 2002, que quando foi implantado os juizados especiais federais, quer dizer, no âmbito da justiça federal, até a data de hoje, tivemos mais de 4 milhões e 700 mil demandas nos juizados especiais federais da primeira região, que abarca mais de 80% do território nacional. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a cultura do diálogo é a melhor forma de atender as pessoas que têm dificuldades ao acesso à justiça. E os juizados especiais federais, hoje, é um motivo de inclusão social, um motivo de resgate da cidadania, um motivo de incremento da economia e um motivo também de mudanças de paradigmas, onde a própria sociedade reconhece que antes de litigar com a Caixa Econômica Federal sobre aquele imóvel, sobre aquele financiamento, pode, sim, conversar com os representantes da Caixa, com a ajuda de um perito, às vezes, de um profissional técnico, e encontrar sua solução para que, ajudando ou contribuindo para que o Estado juiz possa julgar outras matérias que não estão, não alcançam a cultura do diálogo. Quando as partes não conseguem chegar a um consenso, o juiz ouve depoimentos e marca uma audiência de instrução e julgamento, onde serão apresentadas as provas. Após a sentença do juiz, se quem perdeu não estiver satisfeito, pode recorrer da decisão no próprio Juizado Especial Federal. Pode haver recurso para a turma recursal, até nesse ponto é bom, porque também há uma diminuição de instâncias. O nosso órgão, por excelência, de recurso é a turma recursal. Obviamente, tem sistemas de incidentes de uniformização de jurisprudência que chegam até a turma nacional de uniformização. Mas é a exceção. Normalmente, aqui, o processo finaliza nas turmas recursais, que é o órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Federais, nesse microsistema. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Mais do que desemperrar processos, os juizados especiais venceram distâncias e ganharam um desafio, levar à justiça aqueles que só conhecem por histórias. Surgiram então os juizados itinerantes, que vêm ultrapassando obstáculos por terra e até mesmo pela água. Hoje, existem expedições que navegam pelos rios do país em direção a brasileiros de todas as regiões. Quem vê a Maria Emanuele assim, toda ativa, brincando para lá e para cá, nem imagina que a menina nasceu com uma doença grave. Vamos bater um papo com a família toda. Gente, vou conversar agora com o Manuel e com a Alexandra. Eles são pais da Maria Emanuele, que estão escondidinhas aqui, porque ela não quer falar agora, né? Você não vai falar agora com a tia? Não vai falar. Ela tem três anos, Maria Emanuele, e ela com um ano de idade, né, Alexandra? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses, descobriram o quê? É difícil. Quando ela começou a andar, ela mancava. E eu achava estranho o porquê que ela mancava, né? Aí eu comecei a investigar, foi levando um ortopedista, levei um ortopedista, ele me falou que era comum, toda criança que começava a andar era assim mesmo. Só que você observa, o criança começando a andar, ele não manca, ele anda inseguro. E ela mancava da perninha esquerda. Aí eu não me conformei com esse primeiro médico, procurei outros médicos. E atrás, procurei outro médico aqui mesmo, na nossa cidade, um ortopedista. Ele falou assim, olha, mãezinha, eu não posso te ajudar, mãe, porque não é a minha área pediatria. Mas você procurou o ortopedista do hospital de base, que é o doutor Fabrício, ele é especialista. Ele pediu vários exames, a gente começou a investigar em agosto, mais ou menos. Só foi diagnosticado mesmo, assim, é, de fato, em outubro. E foi assim... Foi um par. Aí, quando foi dia 29 de novembro, ela fez a primeira internação para químio. Ela fez 48 sessões de químio. Foi quando a gente consultou o ortopedista, e ele falou assim, olha, mãe, nesse caso, a gente tem que fazer amputação. O tipo de tumor que ela teve é um tipo muito agressivo. E ele tem possibilidade de voltar. E eles falaram para nós lá no hospital que se a gente não aceitar esse tipo de cirurgia, que eles iam para a justiça. Entendeu? Porque a gente não respondia pela vida dela. Assim como Maria Emanuele, Rosane também descobriu uma enfermidade que requer muitos cuidados. Em 2011, a representante comercial descobriu que estava com hepatite C, uma doença viral que leva à inflamação do fígado. Fui surpreendida por um vírus. Todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu, tem que buscar saber. Hepatite C. E é tão grave quanto uma AIDS. Porque a AIDS tem um leque de tratamento, de medicação. E a hepatite C é um. É um método. Não tem outro. E é muito complicado. Aí o que acontece? Essa medicação, ela chega através do estado. E se você ficar aguardando, você não vai se tratar nunca. Você vai ter uma cirrose hepática. Você vai para um transplante. e você morre. As vidas de Maria, Manoela e Rosane se cruzaram quando as duas precisaram da ajuda dos Juizados Especiais Federais para que recebessem o auxílio do INSS. E esse benefício tem ajudado e muito. A solução realmente foi procurar a Defensoria Pública. E falaram. Todo mundo que eu conversava, não. Isso vai... Com sorte vai alguns anos. Você vai se arrastar. Não. Não aconteceu isso. Em cinco para seis meses, no dia do meu aniversário, me liga a doutora Sônia Geraldes, falando que seu tratamento começa amanhã. No dia do meu aniversário, 2011. Eles comentam com a gente que, assim, toda pessoa que faz pelo tratamento deles tem o direito a um benefício por direito da pessoa. Não interessa quanto que eu ganho ou o que ela ganha. Foi graças a essa ajuda que a gente teve condições de ir para São Paulo. Fomos. Ficamos dois meses. E, graças a Deus, deu tudo certo. Minha filha está aí andando, pulando, correndo. Em 14 anos da lei dos Juizados Especiais Federais, muito se tem a comemorar, principalmente na vida dessas pessoas que mais precisam da justiça. Mas e aquelas que, por algum motivo, não podem ter acesso a esse trabalho? Como os juizados estavam funcionando apenas nas capitais e grandes centros urbanos, a população mais carente do interior do Brasil não tinha verdadeiro acesso à justiça. Mas em 10 anos dos Juizados Especiais Federais itinerantes da primeira região, o maior que atende 14 estados brasileiros, já foram julgados mais de 400 mil processos. A própria legislação que trata os juizados prevê essa figura do juizado itinerante. Ou seja, o juiz sai do local onde ele presta naturalmente a jurisdição, que é o fórum, e vai até uma comunidade, até uma escola, até uma universidade, até um bairro, enfim, fora do meio judicial, no típico, e leva a oportunidade das pessoas, então, terem contato com a justiça e facilita o acesso à justiça e possibilita com isso maior inserção social e contato social entre a justiça e os cidadãos. Em uma dessas expedições, que aconteceu este ano, juízes federais e voluntários embarcaram no navio da Marinha do Brasil para prestar atendimento aos ribeirinhos do Pantanal Mato Grossense. Nós estamos fazendo todas as audiências, estão comparecendo as testemunhas, é claro que é bastante trabalhoso, mas se esforçaram, todas as testemunhas compareceram, e a gente sente realmente a alegria, a gratidão dessas pessoas e o esforço que eles estão fazendo para chegar até a expedição, porque a expedição está aqui, mas eles ainda estão mais longe, já é um grande esforço chegar até o navio. Famílias que moram às margens do rio e sobrevivem do que ele oferece. São mais de duas mil pessoas que moram na região em condições precárias e sem acesso a serviços básicos. Uma comunidade que vive sem condições básicas de saúde e educação, que agora tem motivos para ser lembrada de maneira mais digna. Tem muitas crianças ainda que podem ser atendidas por vocês ainda, com registro, CPF, RG. Muitas crianças não tinham e hoje tem. Tem pessoas que não tinham registro, que de 60 anos que não tinham registro, hoje é registrado. Foi um divisor de águas na legislação brasileira, no Poder Judiciário Nacional. Teve uma relevância jurídica imensa. Por quê? Porque ela proporcionou àqueles excluídos, àquelas pessoas carentes, que não tinham acesso ao Poder Judiciário, esse efetivo acesso. E por parte do Estado, a responsabilidade que o Estado tem perante os cidadãos brasileiros. Senti que tem alguém que lembre que nessa região mora gente também, de ser humano, né? E isso é muito legal. Antes e Depois da Lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Participe! Mande um e-mail para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. Não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho